REMAX, venha viver para a AGDA. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite. A AGDA registrou 156 novos casos de Covid na última semana, precisamente entre 10 e 17 de novembro, o que representa uma média de quase 23 casos por dia. Para lá das determinações governamentais, impostas não são conhecidas significativas medidas locais. O concerto da popular cantora brasileira, Adriana Calcanhoto, Mercado para Amanhã, foi antecipado uma hora. E no momento em que gravamos esta edição, a realização do Mercado e da Feira mantinha-se. Vamos às notas iniciais. Dr. Paulo Matos, boa noite. Olá, boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos veem. Eu começaria por fazer uma referência positiva a um pacote da Câmara Municipal de Apoio às Associações Culturais, Desportivas, em geral. Mas aproveitar para fazer uma referência ao facto da Câmara, quando organiza este tipo de apoios e que foram trabalhados pela oposição, tiveram a colaboração, nomeadamente, da Assembleia Municipal e de representantes dos vários partidos. Inclusive, alguns dos apoios às associações tiveram como precedente uma proposta do PSD em Assembleia Municipal, assinada também pelo CDS e depois por unanimidade de todos os partidos, não há referência ao contributo da oposição para esse trabalho. E isto é um bocado contraditório com a postura que a Câmara tem revelado, e nomeadamente o Presidente da Câmara em intervenções públicas, que refere que a oposição apenas tem como objetivo criar problemas ao poder, nomeadamente os vereadores na Câmara Municipal, solicitando documentação de difícil acesso. E, portanto, o comportamento, muitas vezes, do Executivo ou do Presidente é no sentido de culpabilizar a oposição pelo ambiente político algo crispado, que muitas vezes se vem à colação e que muitas vezes se fala. Ora, quando há este tipo de colaboração, depois não há feedback relativamente à divulgação disso mesmo. E repare-se que a proposta destes apoios de cerca de 200 e tal mil euros, do meu ponto de vista, peca por escassa. Devia haver mais apoios nesta fase, nomeadamente por causa da pandemia, devia haver mais enfoque nos apoios às instituições. Quando as propostas são apresentadas, quer na Câmara, quer depois na Assembleia Municipal, para um regulamento, porque isto aconteceu a um regulamento aprovado na Assembleia, não foi uma explicitação, ninguém sabe, que a oposição também contribuiu para estas propostas. E quem pede união política, digamos, União política não significa unanimismo, as pessoas não têm que estar sempre todas de acordo. Agora, não pode depois, quem lança esse anátema sobre a oposição, depois não pode dizer que a oposição não contribui para medidas positivas. E também aproveita a oportunidade para enaltecer algumas medidas que os vários partidos têm apresentado, nomeadamente o Partido Socialista, para o Programa de Atividades e o PSD. E, portanto, são notas positivas de alguma abertura, assim, abertura da parte da oposição para fazer propostas. Assim, haja da parte do poder também a capacidade de atender a essas propostas da oposição, em diversas áreas da vida do Conselho, e que depois não utiliza essa participação da oposição para, naquilo que correr mal, dizer que a oposição também deu o seu contributo para que não corresse bem. Portanto, eu espero que haja boa fé de ambas as partes, quer do poder, quer da oposição, em construir uma nova forma de colaboração política, porque isso é o que as pessoas querem. O ponto. Mais a Fátima, mais a Fátima. E é o que os populismos rejeitam, porque os populismos tentam sempre apanhar o descontentamento das pessoas relativamente à democracia, e relativamente à possibilidade de haver ideias comuns para o desenvolvimento do Conselho, os populismos tentam cavalgar essa onda e dos descontentes para ganhar apoios. Eu só espero que também o poder em Agda não se torne ele próprio populista, e nomeadamente nesta fase, ou mais do que o que tem sido, nesta fase em que vamos entrar no ano que vem, em campanha eleitoral, numa situação difícil que sabemos que estamos a viver, mas que não aproveita isso para, enfim, fazer o que já começou a fazer com a divulgação permanente, através da comunicação social, de coisas que caem bem nos eleitorados. Mas se eu fizer, que faça também publicidade do contributo da oposição para aquilo que é positivo. Eu acho que é um caminho, o único caminho que as pessoas querem, e nomeadamente a nível local, que pode fazer sentido nos próximos tempos. Muito bem, Dr. Giladais, boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos veem. Pois eu hoje ia falar aqui de educação, da educação das escolas, e que foi um dos temas que abordei com muito carinho, enquanto fui autarca. E para lançar aqui um desafio à autarquia. Obviamente que a autarquia tem toda a legitimidade para não ser líder nos processos. Eu gostava que fôssemos líderes, desbravar novos caminhos, novas áreas, lançar desafios às pessoas, às instituições, às escolas, para nós podermos construir novos futuros. Porque a área da educação, eu entendo que está, tem estado muito desfasada da evolução, daquilo que é a utilização da tecnologia em outras áreas, e mesmo daquilo que os miúdos, hoje, são capazes de fazer. E se há meia dúzia de anos atrás, a introdução dos tablets, foi assim, uma coisa quase chocante para muitos, e que havia muitas reticências, neste momento, é quase uma obrigação. Foi numa altura que era próximo dos computadores magalhães, e portanto a coisa não correu bem. Já tinha passado. Essa fase. Essa fase. Portanto, os magalhães já tinham passado, e portanto, nós lançámos esse projeto. Eu sei que era um projeto... Arrojado. Arrojado. Mas que era feito em termos de voluntariado das escolas e dos professores, portanto, a aderirem. Aliás, tive uma situação em que um diretor de uma escola propôs todos os... Vamos começar todos pelo oitavo ano. Eu disse, não, não. Isto não é um projeto, porque o senhor presidente da Câmara quer que os oitavos anos façam, que sejam... Entrem todos... Eu quero que sejam os professores, e os senhores diretores, a mobilizar os professores para, naquelas turmas, depois podermos mobilizar os pais, porque acho que estas coisas têm de se começar e criar um efeito de bola de neve, e tem de ser pelo voluntariado e aqueles que estão mais motivados. Mas isto para dizer o quê? Porque, neste momento, há, por parte do Governo, disponibilidade de verbas e até penso que são bastante generosas para que as escolas possam aderir. E, acho que, na minha opinião, a Câmara deveria liderar um processo destes, para que o Conselho funcionasse a uma voz e que tivéssemos uma experiência que era multifacetada, mas que tivesse uma linha de ação, porque, acho que não deveríamos deixar ninguém para trás e não deveríamos, já que não querem ser os primeiros, e, legitimamente, não tenho nada contra, por exemplo, já agora também, só aqui um pequeno parênteses, no índice de transparência também estávamos nos primeiros. Aliás, não estávamos... Na educação? No índice de transparência? Não, no índice de transparência das autarquias, estávamos em segundo, o ISECO, porque alguns senhores vereadores não entregaram, a oposição é que não fazia bem o trabalho de casa, felizmente, não entregaram a declaração de rendimentos para ser publicitada na altura, e, portanto, era essa a razão que não éramos primeiros, mas que não ponham a educação, neste momento, em centésimo, não sei quantos, como está o índice de transparência. Acho que as pessoas e o futuro da Agda merece uma atuação cuidadosa e que deve ser uma aposta, porque, se há 30 anos eu pensava que o português é fundamental nos miúdos, a matemática é fundamental, o inglês, como sabe, era fundamental neste momento, a informática, a introdução à mesma à programação é fundamental. Os tempos que se vão seguir, quem não souber, agora é o inglês que está na berra, quem não souber daqui por uns anos alguma coisa de informática estará afastado. Mas não descobrimos a leitura. Não, não, português mantém-se. Que ninguém lê nada, ninguém lê nada hoje nas escolas. Português mantém-se, matemática mantém-se, o inglês mantém-se, tenha mais uma introdução, porque vai ser fundamental. Aquilo que está, o que começa a aparecer, por exemplo, na área da inteligência artificial, é qualquer coisa fantástica. Sim, estas mudanças são muito rápidas. Exatamente. Temos de preparar o futuro. E é bom que não se perca com essas... Só duas notas que há pouco me esqueci. Muito rapidamente, porque já vamos com 12 minutos. Em nome da transparência, que as reuniões de câmara começassem a ser transmitidas pela Agda TV, para toda a gente perceber qual é o ambiente político também no órgão executivo, e que houve um lapso da minha parte no nosso programa anterior que eu disse que em Viena do Castelo se gastaram 70 mil euros na eliminação de Natal e gastou-se 170. Portanto, foi aqui um lapso meu, mas de qualquer modo, 170 para 300 mil em Agda ainda vai uma diferença e Viena do Castelo é a Viena do Castelo. Aliás, uma parte destes 300 mil euros podia ter ido para este pacote de ajuda às associações, teria sido melhor emprego nesta fase. Depois das notas iniciais, vamos para os temas da semana. A Agda recebeu duas distinções internacionais nos últimos dias, uma relativa ao projeto de empreendedorismo liderado pela Abimota e outro referente à política ambiental do município. Neste caso, José Marques Vidal, presidente do PS Local, já veio dizer que são projetos como este, criado e concebido pelos anteriores executivos que colocam o Conselho na rota do futuro, ao contrário da irresponsabilidade de quem cria uma central de Betão, Alcatroa, Alta Vila e tudo o que é canto e permite construções em zonas de cheias. Doutor Paulo Matos, revê-se neste comentário, nesta análise? Obviamente que o trabalho autárquico é feito por o trabalho de todos os autárquicos do passado, os do presente e os que hão de vir no futuro. E, portanto, ninguém deve ter bandeiras em matéria de poder local, do meu ponto de vista. De qualquer modo, há os que fazem mais e os que fazem menos, há os que projetam a cidade para determinados objetivos e há outros que, enfim, são mais situacionistas e pouco vanguardistas nesta questão do ambiente e das cidades, porque penso que é esse o foco atualmente da criação de cidades sustentáveis. Enfim, isto também, hoje em dia, há alguma moda destas coisas, mas os tempos de pandemia também vão obrigar a que mudemos o trabalho. A pandemia obriga-nos a ir para a moda. Obriga-nos a ir para a moda, exatamente. E, portanto, digamos que há agora uma grande causa que permite alguns avanços, nomeadamente em matéria ambiental, que antes, por exemplo, no tempo do Gil, quando veio com os tablets e outras coisas para a educação, não eram tão bem vistos. e, portanto, criar cidades sustentáveis... Estavam muito à frente. Quer dizer, um bocadinho, um bocado, um bocado. Houve alguém que gostava aqui da ação do Gil enquanto autarca, que dizia que ele era visionário, isto é, tinha... criava ideias para o futuro, mas depois tinha algum déficit de realidade, porque a cidade de Ágda, o Conselho de Ágda, não é como alguns conselhos da Europa que ele visitou muitas vezes para trazer algumas ideias para cá. Mas temos de lutar para que seja cada vez mais. Sim, mas, por exemplo, isso não podemos estar à espera. Esta coisa que também é uma... enfim, um programa político das cidades de 15 minutos, as cidades dos 15 minutos, vamos falar disso? Vamos falar disso. Que são cidades que permitem que permitem conjugar o urbanismo com o ambiente e o mais que podemos falar sobre isso, mas imitamos cidades da Europa como Paris, como cidades australianas, como cidades do norte da Europa que são países ricos. Não, não tem a ver com riqueza. Tiveram anos para criar o Estado em questão. Tem aqui com aquilo que nós não fazemos. Não estou em desacordo. E sabermos para onde vamos atingir, colocar um objetivo e dizer, a gente não sabe como é que lá há de chegar, mas vai construindo paulatinamente de forma a chegar lá. E eu sou favorável a esse planeamento atempado, mas com os pés assentes na terra. Nós somos uma realidade, temos que adaptar-nos à realidade que temos, à população que tem. Nós temos de mudar a realidade, aí é que está. Nós temos de condicionar a nossa realidade. Porque se nós nos adaptarmos à realidade, estamos sempre a seguir outros que já construíram essa realidade. É aquilo que eu dizia há bocadinho, somos líderes ou somos followers. Então, se nós formos líderes, estamos a construir realidade, estamos a construir o futuro, estamos a construir coisas novas, que potencialmente são boas e são aquilo que, são caminhos de desenvolvimento. Se nós estivermos atrás, deixamos que outros fizessem esse trabalho. Este trabalho de descoberta é complicado. É difícil, tem muitas resistências. Tem resistências, tem muito pensamento, tem estruturação, etc. e tem muito risco. Mas acho que, para mim, desculpa lá, e já termino, para mim, estar numa função autárquica é ter risco. Risco de inovar e de fazer crescer a cidade, o concelho, para patamares de evolução superiores àquilo que estávamos. Este é o nosso, o tema das cidades, é um tema importante para nós desenvolvermos aqui em vários programas. Eu ia lançá-los já a seguir, dando a palavra ao doutor Gil Nadais. Não sei se quer abordar o prémio atribuído ao projeto da sua Bimota, mas lanço-lhe o desafio de traçar, então, um paralelismo das duas distinções a que fizemos referência com o surgimento deste novo modelo de sustentabilidade, as denominadas cidades de 15 minutos. O que é que isto é e qual é a possibilidade de Águeda de apanhar este comboio da modernidade? Ora bem, primeiro prémio, o prémio... Abimota. Abimota. O prémio Abimota é um prémio muito interessante porque resulta de um trabalho de que até eu não fui iniciador, mas que fui um dei seguimento e tentámos fazer o melhor e tivemos o resultado. Vem de 2015 e na altura a Câmara era parceira da Abimota? Exatamente. E enquanto Presidente da Câmara tentaste implantar aí a bicicleta em força em Águeda. é que há alguns que fazem terra queimada daquilo que existe. Não, isto veio do passado portanto não interessa. Vamos aqui fazer coisas novas porque isto leva... Eu acho que isto é errado. Nós devemos só atirar para trás aquilo que não concordamos e que achamos que não tem valor. Não é... É do passado não interessa. E por isso... Às vezes a incapacidade para pegar nas ideias de atenção. Também, também. Mas pegámos no processo e fizemos-lo crescer obviamente. E temos de dizer aqui que o grande mérito é das empresas e dos empresários. O que é que fez a Abimota? A Abimota também com o apoio dos empresários e da sua direção congregou e mostrou uma imagem unificada no estrangeiro. O que foi extremamente importante que não foi para a empresa A ou para a empresa B foi Portugal como um destino de qualidade para na montagem de bicicletas e fabrico de componentes. E começámos as exportações começaram a subir. De tal forma que o ano passado foi o melhor ano de sempre e mesmo com a pandemia eu estou convencido que o ano de 2020 vai ser ainda melhor do que 2019 porque tenho os números relativos a setembro e nós estamos com o mesmo homólogo portanto a 2% abaixo das exportações. Já estivemos a 25%. Portanto, já se recuperou isso tudo, estamos a 2%, portanto, estamos nos mesmos números praticamente e iremos passar. Portanto, tivemos muita satisfação em termos de termos ganho o prémio nacional e obviamente redobrado agora com esta distinção que deveríamos estar a faltar aqui a este programa que devia estar em Berlim, mas foi por videoconferência. Também quero referir que é sempre bom a autarquia ter prémios e teve agora mais um de ambiente. Obviamente que algumas coisas vinham de passar. este prémio é um prémio onde concorreram 88 cidades. Também nisto, estamos ao lado de Braga, Lisboa. Exato, mas... Não concorreram, foram eleitas 88 cidades. Não, não, concordem, concordem, apresentam candidatura. Mas ali que está, achem, é de 88. Certo, de 88 que apresentaram-se candidaturas. Isto não tem mal no mundo. No mundo. Não tem mal. E Agda, em Portugal, Agda, Braga e Porto. As três que se candidataram, com certeza. Não sei se se candidataram mais. Não tenho essa informação, mas pode ter sido as três. Falta saber o que é que esse ranking, como é que foi feito. para mim é interessante e gostava de ter visto o questionário da Câmara. Gostava de ter acesso àquilo que responderam. Se disseram lá que colocaram os carros a passar numa zona que tinha sido pedonal de 6 sempre. Ali junto à Câmara. Porque eu acho que essas coisas não colocaram, deverão ter colocado outros. Isso foi um erro, do meu ponto de vista. Desculpa, isto em termos de impacto e das novas filosofias que se dá para as cidades, é um tiro no pé. Ponto. Pode ser muito bom para os carros. Mas em termos de sustentabilidade, não está absolutamente contra. Também quero referir, sei hoje, penso que hoje no público, só tive oportunidade, não tive oportunidade de ver diretamente, mas disseram-me que tinha saído, uma referência ao laboratório de descarbonização, que é uma realidade que já vem de há 4 anos. Já tem mais de 4 anos. Aquilo que eu gostaria de ver eram outras iniciativas que em cima dessas tivessem cabalgado. Porque aquilo era um projeto, aliás, que deu muito trabalho para a Águia estar lá, porque numa primeira fase estávamos fora, não tínhamos o número de habitantes necessários para poder candidatarmos ao laboratório e houve algum trabalho, algum muito trabalho para que as regras fossem revistas e, portanto, municípios como a Águia pudessem participar. E agora aponte para estas cidades de 15 minutos, onde a bicicleta assume um papel perpondurante. Esta cidade de 15 minutos, esta temática não é nova. Há bastantes anos já que se fala ou cidades de 15 minutos ou outras vertentes. Não sei se estão recordando-os, há muitos anos, tanto bem, uns 8, 8, 10 anos, trouxe cá um senhor para falar sobre cidades e era cidades 880. Para quê? As cidades para todos, para todas as idades. E fez umas conferências muito interessantes. Aliás, eu o vi no Brasil e foi lá que eu decidi trazê-lo aqui a Portugal. Mas também havia, antes destes 15 minutos, havia uma outra terminologia que se utilizava, que era a walkable city, a cidade que se pode fazer caminhando. parte dos mesmos princípios também, que é podermos deslocar a todos os serviços e ter tudo à distância, ou a pé ou de bicicleta. E isto já são conceitos que há bastante tempo se advogam pela Europa e pelo mundo. Obviamente, quem lidera isto são sempre as grandes cidades. e aquilo que temos de fazer é ver como é que eles fazem e ver na nossa pequenez o que é que se aproveita. E adaptar à situação das nossas cidades. A IBM tem programas fantásticos em termos de smart cities, etc., boas coisas, boas tecnologias. E eu queria sempre falar com eles. e eles diziam que era muito simpático e tal, com certeza depois retornaremos o contacto. Ah, tinha uma pergunta sempre que eu dizia. Quantos habitantes aí tem a vossa cidade? Ah, 48 mil. Pronto, e lá ficavam, diz, senhoras, que vai contactar e tal, não sei o quê. Nunca mais uniu o contacto. Até que houve um perguntar, fiz-lhe a mesma pergunta e ele diz-me quantos habitantes é que tem? 48 mil. 48 mil. E eu disse, pois, nós não trabalhamos com cidades abaixo de 300 mil. Ok? Está a justificar. Está a justificar. Porquê? Não há capacidade... Os 300 andam aqui, os 300 mil andam aqui. Não há capacidade... Não, não, é o limite, porque não há capacidade financeira para os sistemas que eles implementam. Aquilo é muito bom, muito bem estruturado, mas tem custos bastante elevados. Aquilo que nós temos de fazer, e que eu lutei durante bastante tempo, mas também não fui ouvido, era fazermos um campeonato dos pequeninos. Ok? Uma estratégia para Portugal que é diferente das outras. Nós em Portugal temos Lisboa e Porto e pouco mais para entrar no campeonato das cidades europeias. Mas, por exemplo, e uma das coisas que foi muito maltratado, digamos assim, foi com as cidades inteligentes. Houve alguns que fartaram-se de gozar com essa situação, etc. E uma cidade inteligente, tal como uma Okable City, tal como uma cidade dos 15 minutos, é um caminho para... E o que é que é, por exemplo, uma cidade inteligente? É aqueles que pegam na tecnologia e põem ao serviço dos cidadãos. E isto é um caminho de futuro. E eu quando vi às pessoas abaterem, a dizerem que é isto de uma cidade... Olha, é uma cidade inteligente, não sei quantos e tal. Porque não há cidade, não há qualquer intervenção em política pública que se faça de um momento para o outro ou num mandato. Porque nós não vemos... Isto não é a China em que nós fazemos... Olha, esta vamos arrasar e vamos fazer aqui uma nova... A China faz em hospitais em 15 dias para resolver o problema do Covid. Portanto, agora, as cidades e a política de cidades têm de ver a estas estratégias todas. Por exemplo, uma que anda agora muito em voga são as cidades circulares. O que é que é isto? É aquelas que promovem uma economia circular de recuperação, de reutilização dos objetos. Está, é das coisas mais em voga neste momento. E, portanto, o estar... Sim, sim. O estar... O de ser cidade de 15 minutos faz sentido para a qualidade de vida, para a descarbonização, etc., mas tem de ser acompanhada por outros programas também. Porque as cidades circulares também fazem sentido, as cidades inteligentes também fazem sentido, porque não há 15 minutos depois sem inteligência. E, portanto, é preciso... Deve-se acompanhar, ver estas teorias e depois conjugar o melhor mix que se possa fazer para o processo. E colocar nos orçamentos as verbas necessárias para fazer esse caminho, que isto custa dinheiro. Sim, mas o dinheiro que isto custa... É um investimento? É um investimento, mas é um investimento que pode ser programado e que não é muito intenso. Se nós fôssemos, quiséssemos aqui um sistema da IBM, ok? Então, sim. Mas poderemos fazer um caminho. E aquilo que... Por exemplo, em Portugal, aquilo que achava é que as CCDRs deviam motivar isto. Nós devíamos ter, por exemplo, nós em Portugal não temos uma estratégia para cidades inteligentes. A Espanha tem há muitos anos. Isto, se eu puder dizer mais qualquer coisa sobre a cidade dos 15 minutos, eu estava a ouvir o Gil e dava a deixá-lo falar porque eu sei que ele gosta desta área e tem conhecimento. Mas ele aqui em quatro palavras para as cidades. É circular, é smart city, é inteligente, é 15 minutos. E eu parava na dos 15 minutos que tenho vindo a constatar cidades em que as pessoas estão confinadas em casa. Agora, a pandemia veio dar razão a quem as pensava nestes moldes. Isto é, cidades compactas onde as pessoas como não podem circular com a facilidade que antigamente circulava, de carro, nos transportes públicos, etc. por causa da pandemia, têm acesso aos serviços essenciais, tudo na zona do seu bairro, na zona dos seus vizinhos, só conversam com os vizinhos, já não vão fazer longas distâncias para os subúrbios, que é a maior parte, o crescimento das cidades desde os anos 60 para cá teve muito enfoque nos subúrbios. Isto está agora com este conceito a virar-se para a cidade concentrada de novo em que as pessoas vão a pé e vão de bicicleta. Ora, isto para mudar esta mentalidade não é de um dia para o outro. E quando o Gil apresentava estas ideias e as vias cicláveis, etc., etc., que se foram fazendo aqui na cidade, foi bastante criticado por alguma mentalidade conservadora, alguma mentalidade resistente, porque achariam que havia outras prioridades e, de facto, havia, ainda hoje há, ainda hoje há outras prioridades, mas se não apostarmos de facto no futuro, nós não conseguimos nunca mudar as mentalidades. Agora, tem razão o Gil quando diz que isto não é um pacote único, quer dizer, nós não vamos, de repente, fazer com que todas as pessoas andem de bicicleta e que não utilizem os transportes públicos, quer dizer, muita coisa tem que mudar, vai levar anos, porque as cidades não estavam pensadas para esta situação, também, se a saúde não estava pensada, se a educação não estava pensada, o urbanismo também não estava pensado, para as pessoas terem que ficar mais em casa e terem que conversar perto de casa e terem que se deslocar a pé ou de bicicleta, mas, de qualquer modo, o tempo vem a favor deste tipo de ideias. Agora, isto passa também por outra intervenção do poder local na criação, como eu dizia no outro programa, à aposta na qualidade de vida das cidades, portanto, sem condições do espaço público para as pessoas circularem a pé ou de bicicleta, sem saúde perto, já não vou dizer à porta de casa, porque não é possível ter a saúde à porta de casa, nem as escolas à porta de casa, mas o mais perto possível, admito que sim, admito, mas só fiquei mais convencido com estes conceitos agora com a pandemia, porque antes da pandemia eu via qual, confesso, eu era um dos conservadores, era um dos conservadores sobre essa mudança. mas saúde vais ter em casa, porque os novos apps que estão aí, as novas tecnologias, o 5G que está aí na berra, tu podes ter a consulta telemática, percebo isso, e com uma fiabilidade, por exemplo, está provado que os médicos não conseguem abarcar tudo aquilo que é produção científica, tu pões neste momento, faz uma pesquisa para o Watson, e estou a fazer mais uma vez propaganda da IBM, e ele dá-te o resumo para aqueles sintomas, por exemplo, a que é que corresponde, e vai buscar estes dados a uma biblioteca brutal com uma probabilidade de erro muito menor do que o médico que tens ali. Isto não evita que haja um médico que afira estas coisas, mas muitas coisas podem deixar e vão estar próximos de nós. Mas, já agora, voltando às cidades, há outras cidades criativas, por exemplo, e é preciso acompanhar e beber desta... Mas tem que ter pessoas criativas a liderá-las, a gerí-las, se não tiver. Ou que deixem criar, ok? Ou que deixem criar, quem sabe? Ou que consultem, ou que consultem, quem sabe? É preciso saber ouvir e deixar o que os criativos façam. Mas, em termos de urbanismo, nós em Portugal ainda temos um urbanismo que, na minha perspectiva, é muito fechado. Eu lembro-me, quando foi para discutir o plano pormenor do Parque Empresarial do Casarão, eu queria que ficasse que ficasse previsto que podia ter, por exemplo, uma discoteca no Parque do Casarão, que eu acho que faz sentido. Porquê? Porque... Não é previsto um hotel, estava previsto uma piscina. Mas isso já foi na segunda fase. Não, não. Isso era um lago. Um lago. Um lago. Não é piscina. Era um lago. Um lago. O hotel estava, mas já foi na segunda fase. E era perto da Central de Betão. Era. O lago. Era. Não, a Central de Betão é que ia para perto do lago. Sim, sim, sim. Mas na primeira fase eu queria que lá fosse prevista a possibilidade de pôr lá uma discoteca. Porque eu acho que num parque empresarial fica muito bem uma discoteca. Pelo menos não perturbava as pessoas. Não perturbava. E é outra coisa. Nas zonas industriais, geralmente, à noite, há um problema de segurança. Porque não tem ninguém. Ou tem poucos trabalhadores. Eu vou aqui fazer uma provocação ao Gil. Quando criaste o Parque Empresarial do Casarão tão distante do centro da cidade, previas que houvesse... Oh, Paulo. A malta que morava na cidade ia de bicicleta trabalhar para o Parque do Casarão. Não, mas foi... Não teve isso. Foi uma atitude pragmática. Ok? Foi... Mas há aqui uma contradição entre... Não, 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 não. Foi... A pé não dá para ir para o Parque Empresarial do Casarão morando no centro da água. Não, já te respondo. Ok? Tinha que ser de bicicleta. Já te respondo. O Parque do Casarão foi uma questão de oportunidade. Não vale a pena... Percebo. Tentámos fazer nas zonas industriais que já existiam, mas as pessoas... Ou algumas pessoas não concordavam, portanto, não foi possível. Ali, assim, apareceram dois terrenos com cento e poucos mil metros cada um separados e tinha boas infraestruturas e, portanto, tratámos de fazer aquilo. Agora, ao lado tem Alvarim. Nada impede. Se aumente o perímetro urbano de Alvarim e se crie lá... Na zona habitacional. Potencia aquela zona habitacional. Porque isto tem a ver com aquilo que eu estava a falar antes, que é os usos os usos que se fazem... Isso faz-me lembrar a CUF que tinha os operários a morar. A CUF em Setúbal, no Barreiro. Não é só os operários. Isto é uma prática que se usa e dentro, por exemplo, os criativos gostam de estar junto do sítio onde fazem... Não têm-se de deslocar. Querem-se de deslocar a pé e querem-se de deslocar de bicicleta. E por... Ou de carro elétrico. Aquilo que... Não, o carro já não se introduziu aqui. Não, não. O carro não entra nesta equação. Na sustentabilidade não entra tanto o carro. Mas aquilo que... Eu tive uma... Foi no primeiro ano, logo no segundo ano, que fiz uma visita que me marcou. Uma cidade que não tem nada... Uma cidade-estado que não tem nada a ver connosco. Que é Singapura. Mas esta é uma organização que é qualquer coisa ao limite. E o que é que eu vi lá? Este é um prédio que tem no resto de chão lojas, depois tem um estacionamento por cima, depois tem uma biblioteca, depois tem um hotel e depois ainda tem lá uns apartamentos. E também as pessoas... Há quartos em gavetas, não é? Não. Não, isso é no Japão. É no Japão. E tem empresas a funcionar lá também. Agora, o que tem de haver é regras e cumprimento de regras. E eu não tenho problemas nenhumos. Da forma como foi idealizado o Parque do Casarão, que as pessoas moram em Alvarim, aliás, que é um sítio ótimo, inclusivamente, disposição solar e tudo. E que moravam, podiam trabalhar e ir ali ao lado. Há aqui, em Portugal, também, situações que é que as pessoas compram casa. E depois a mobilidade é bastante difícil. E agora isto é preciso, leva tempo a mudar. Sim, que é bom para o ambiente, que é bom para a saúde, E se esses valores estão todos adquiridos, agora construíram. Não estão entre os hábios. Mas agora estão porque as pessoas caíram na realidade. Exatamente. Porque é preciso combater as alterações climáticas, é preciso combater os gases com o efeito de estufa. Isto tudo está tratado, mas tem que ser com... É complementar de outras coisas que se tem que fazer nas cidades. Sim, sim. Já não temos muito mais tempo. Só lançar mais um tema muito rapidamente. a gerência do Ingold Hotel ande-se para ameaçou processar a Câmara em consequência da aprovação do projeto residencial que tapará as vistas daquela unidade hoteleira. A administração do hotel acusa a autarquia de agir por interesses económicos e ameaçou também que achar-se à polícia judiciária. Doutor Paulo Matos. Eu limitei-me a ler essa notícia, não faço ideia. Isto, questões judiciais, eu não... só se patrocinar alguém não é o caso e, portanto, eu não sei. Sei que é perigosa esta afirmação, não é? Da parte do do Gold Ingold Hotel porque estas coisas depois têm que se provar. Não basta dizer que houve que há perseguição, que há interesses económicos, isso depois tem que se provar, mas o hotel terá todo o direito em avançar com algum mecanismo judicial se o entender. Portanto, isto é um assunto que ainda vai provavelmente... Sim, mas eu já abordei essa construção aqui, até entrou-se uns anos, mas em termos de urbanismo... Mas há uma coisa que não passa em tribunal, que é por tapar as vistas. Isso não chega para argumento jurídico. Vamos ver. O argumento é o enquadramento daquele edifício. Porque o PDM, é claro, tem de ter enquadramento paisagístico. E eu nunca vi enquadramento nenhum em que aquele que está à cota inferior tem uma altura superior àquele que está à cota superior. Isto é um tipo de urbanismo que se usou para aí nos anos 60 em Portugal. Temos o prédio de Coutinho lá em... Viana do Castelo. Em Viana do Castelo. E depois temos outros aí da Segurança Social também aqui em Aveiro, em Viseu, que eram prédios que destoavam. É aquilo que está a acontecer com este e com outros que aconteceram aqui assim em Águeda e que, daquilo que eu tive oportunidade de ver desse processo, viola o PDM. Mas tu dizes com clareza que aquela construção viola o PDM. Na minha opinião, viola a dois ríveis. Certo parâmetro do PDM. Exato. Porque um PDM, isto é assim, os PDMs, tal como os planos, têm de ser geridos com bom senso. Claro, e com alguma margem de discricionalidade da parte da... Exatamente. E depois, não se pode meter um prédio daquele tipo. Discricionalidade não é ilegalidade. Exato. Mas não se pode meter um prédio com o impacto daqueles ao pé de uma moradia. Isso tem, no mínimo, de um dos mínimos, tem de ser feito um estudo urbanístico para enquadrar, para dizer aquilo que devia ser feito era um plano para dizer sim senhor, este está aqui, mas aqui pode surgir isto, pode surgir isto. Mas quem é que tem que fazer esse plano? A Câmara? Quando surge. Não é o operador? O operador pode fazer uma proposta e a Câmara, se entender que ela tem pés para andar, vai fazer um enquadramento. Porque isto não pode ser, senão é a discricionalidade total. Repare, a pessoa que tem a casa que lá está ao lado desta construção, o que é que vai fazer? O que é que se vai fazer àquele quarteirão que lá está? É que quem está a analisar estes projetos tem de pensar na envolvente, não é? Eu agora meto aqui este prédio, isto cabe, olha bem aqui os números do PDM, portanto isto cabe e fica aqui este. Então, e ao lado, o que é que pode ser feito? Estou a provocar, estou a, há inclusivamente no planeamento regras, quando se fazem luteamentos, de pericoação. O que é que isto quer dizer? que uns têm de fazer cedências, quem mais constrói tem de dar, fazer cedências para o domínio público, para jardins, espaços verdes, para estacionamentos, arruamentos, etc. Ora, ali assim, nada disto é feito. Muito bem, e por isso, não é por tirar as vistas, tirar as vistas têm até determinada cota e, por exemplo, o PDM diz que nos espaços urbanos, aquilo é um espaço urbanos ou centrais, apesar de assim, já agora não sei precisar, também já não trabalho com o PDM há muito tempo. Isto é, se eu estivesse a patrocinar o hotel, eu pediria ao Gil para ser testemunha neste processo. Era uma boa testemunha. Vamos às notas finais, doutor Paulo Matos. A nota final era para dar os parabéns a Ador Feu pelos seus 25 anos. É uma associação cultural que é importante na cultura do Conselho de Águeda. Introduziu um novo conceito de vanguarda cultural que, aliada à parte tradicional da cultura que nós temos, faz de Águeda um conselho turístico em termos culturais se esse setor for bem aproveitado por quem estiver no poder. E, portanto, os parabéns a Ador Feu que é sempre um parceiro que eu sempre achei que devia ser um parceiro para as políticas culturais do Conselho sem ter favorecimento especial por isso. Mas é uma associação que deve ser integrada numa estratégia cultural para o Conselho. E, portanto, dificuldades para o Conselho de Águeda. o conselho de Ador Feu que será comemorado nas redes sociais em dezembro. Doutor Gilmarais. Pois eu ia aqui referir um caso que me foi enviado por um cidadão de Águeda e que tem a ver com a estrada junto às piscinas. Foi à última reunião de Câmara a conta final dessa obra. E ele mandou-me isso e mandou-me também estava escandalizado como é que pode ser que esta obra com estes defeitos todos foi assim rececionada. E uma das coisas que vinha é que eu vi lá umas marcações que no Alcatrão geralmente aquilo serve para assinalar onde estão as caixas de águas e saneamentos e etc. Que quando se faz no Alcatramento são subidas e colocadas à face. Pois eu fui lá ver porque parecia-me mal demais estar a ser a ser rececionada uma obra que efetivamente não estava completa. Acho que teve de longo aumento de prazo etc. E tudo. E perdão de coi. Perdão de coi mas não sei se foi esta ou se é outra mas e a obra não foi rececionada não foi feita em completo. E na análise da conta verifica-se que ficou abaixo do valor que foi adjudicado. Por acaso há outra situação que a Câmara por exemplo leva uma obra um conjunto de obras a concurso de estradas e depois o valor que é realizado num caso era 40% abaixo daquilo que foi adjudicado. Ou seja se foi por imaginemos 100 mil euros só gastaram 60. 60. Daqui de uso mas ou as medições estavam mal feitas ou então houve muitos trabalhos como neste caso por fazer. Mas voltando a esta obra em concreto não sei quem vai levantar as caixas agora? Porquê que se deixou o empreiteiro fazer isto? Aliás eu tive uma altercação grande com o empreiteiro então não há fiscalização da obra não há acompanhamento mas isto só pode ser se tiver conivência por parte do poder político disser é aceita assim porque senão os técnicos têm de exigir que isto seja feito aliás no mandato anterior eu tive um problema não tive um problema tive uma discussão grande com o empreiteiro que o senhor atrasava-se sistematicamente a fazer os trabalhos complementares levantar as caixas etc. e eu lembro-me de um caso que na estrada de Fermentelos demorou oito meses e eu tive de ouvir a população lá a queixar-se que os carros batiam nas tampas todas porque as caixas estavam baixas solução não recebeu enquanto não concluiu solução não recebeu enquanto não concluiu aqui nesta estrada ela partiu toda passado pouco tempo fizeram uma reparação aquilo o que devia ser bem feito tecnicamente bem feito era tirar todo o alcatrão meter tudo de novo não fizeram nada disso meteram um tapetezinho por cima uma capinha que vai resistir algum tempo algum tempo mas depois voltou ao mesmo depois vai partir prejuízo da autarquia e nem sequer os trabalhos todos foram feitos muito bem desculpa isto tem que começar a haver exigência daqueles que fazem obras em Aida porque isto não se vai refletir agora isto vai se refletir daqui a meia dúzia de anos assim não podemos andar de bicicleta nem a pé porque isto não vai ter a fatura vai ser elevada é que nós temos de ter qualidade em todos os atos e exigência se a Câmara leva a concurso e se paga e até paga a tempo e horas tem de exigir que cumpram não pode ser pelo empreiteiro ser amigo ou não são todos amigos desde que façam façam bem deixamos esse reparo no final desta edição da Tribuna Soberana o programa da semana passada foi o mais visto das últimas sete edições boa noite e protejam-se e aí e aí Obrigado.